Bom dia, gente! Então, já tô em Sevilha. Ontem a gente fez aquele passeio por Córdoba, na Mesquita Catedral, e foi maravilhoso, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. E agora a gente tá em Sevilha, e a gente vai fazer um tour panorâmico pela cidade. Só que vocês não estão entendendo o tanto que esse lugar tá quente. Sério, tá tipo 40 e poucos graus de tarde, assim. Então tá um absurdo de calor. Mas a gente tem que aguentar, né? Vai fazer o quê? Tá. Bom, estamos aqui, chegamos na Praça da Espanha. Gente, é muito lindo, cara. Meu Deus! Eu ainda acredito nesse lugar. Se inscreva! Legenda por Sônia Ruberti 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 A gente acabou vindo aqui no Oceanographic, porque é o que vai ficar aberto até mais tarde, a gente chegou meio tarde, e gente, é sensacional, sério, tipo, é muito legal, é muito legal, e é tipo pra qualquer idade, é divertido pra qualquer idade mesmo, criança, adulto, adolescente, é muito legal, gente, eu tô chocada, eu tô chocada. Música Então já é o outro dia Estamos agora caminhando por Valente Fazendo uma vista panorâmica, um city tour E depois vamos para Barcelona Música 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 Chegamos em Barcelona já Estamos agora fazendo um city tour pela cidade E aqui agora estamos na Sagrada Família Maravilhosa Um projeto do Gauti Que eles ainda não terminaram Eles estão terminando Então Música 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 Acabamos de sair do Pueblo Espanhol Que é uma representação de todos os povos espanhol Então é como se fosse uma cidade cenográfica E agora acabamos de chegar no Parque Güell Música 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 Que agora vai começar o congresso Eu tô aqui estudando os posters Que eu vou apresentar amanhã Dando uma revisada e tal Ai eu tô um pouco nervosa já Mas acho que vai dar tudo certo Música Então primeiro dia de congresso hoje A gente tá indo colocar os posters Já ficar pra algumas palestras Eu não vou conseguir filmar lá Claramente Mas eu vou contando tudo pra vocês Bom já tô aqui no hotel É Vou falar pra vocês um pouquinho como foi Então de manhã a gente assistiu Fez o nosso registro lá Assistiu algumas palestras Foi Como é que é São muitas salas Acho que são 17 salas Que tem palestra o tempo todo Então Você fica indo de Às vezes troca de sala Às vezes fica na mesma sala Às vezes tem coisas que você quer ver Em mais de uma sala Então você fica meio Perdido pra onde ir Mas a gente conseguiu assistir Umas coisas bem interessantes E a tarde eu fiquei lá Pra apresentar os dois posters Que eu levei de duas pesquisas E deu tudo certo As pessoas passam Fazem perguntas Leem teu poster e tal Foi bem tranquilo Pra quem já Algumas pessoas já me perguntaram É no Instagram Que eu tô colocando algumas coisas lá É sobre inglês É tudo inglês no congresso Porque é um congresso mundial Então A apresentação do poster é em inglês Todas as perguntas são feitas em inglês Então sim Eu sou fluente em inglês O que facilita bastante as coisas E Daí agora A gente veio pro hotel Vale jantar E amanhã Continuamos Bom gente Mais um dia de congresso Segundo dia Eu e a minha mãe A gente se atrasou Então meu pai foi antes E eu machuquei meu tornozelo Eu acho Tô com bastante dor Não sei como eu fiz isso Mas né Então tô A gente tá andando mais Tranquila né mãe E agora a gente tá indo pra umas palestras Depois a almoçada E a gente vai ver o que a gente vai fazer Né É isso Então gente Estamos É de tarde já Agora a tarde A minha mãe não nos interessamos muito por nenhuma palestra Então a gente Foi pro hotel dar uma descansada E o meu pai ficou E agora a gente tá voltando ali Porque tem uma Tem bastante vento Tem bastante barulho Então eu espero que dê pra ouvir Tem uma Uma palestra no auditório Que é um auditório bem grande Então é a única palestra que vai acontecer Que é sobre transplante A gente tá indo lá dar uma olhada E ver como Como vai ser né Se tiver bom a gente fica Se não tiver A gente sai É assim que funciona Pronto Acabamos de chegar no hotel A gente saiu do congresso Foi no shopping Dar uma olhada Como é que era Que tinha um shopping do lado Mas o que eu quero mesmo contar É sobre uma das palestras que teve Que foi com o doutor Leonard Bailey Que ele é uma das pessoas Mais importantes do mundo Assim pra transplante cardíaco Quem quiser pesquisar mais sobre ele Ele fez um transplante Que ficou muito famoso Que é da Baby Faye Gente a história é maravilhosa Muito legal Ele tipo Foi assim absurdamente importante Pro transplante Pro sucesso dos transplantes cardíacos Em criança E transplante neonatal também Foi muito legal No final da palestra Todo mundo aplaudiu ele de peça Pra vocês terem uma noção Assim Da importância do cara Então é sensacional Recomendo que todo mundo Pesquise sobre Porque foi muito Muito legal mesmo Fala gente Tô aqui no aeroporto já Estamos indo embora Acho que acabou O congresso já era o último dia Mas a nossa passagem Era pra hoje Então Era só de manhã também E tô aqui com as malas São tipo 3 da tarde A gente só vai conseguir embarcar Às 6 A gente tá na fila do Tax Free Pra quem não sabe Tax Free é como se você paga Dependendo de onde você compra as coisas Você paga um imposto E uma parte desse imposto É devolvido pra você Porque você não vai usufruir Dos benefícios desse imposto Então a gente tá aqui na fila Mas a gente consegue pegar aqui fora Uma parte desse reembolso Senão a gente só vai conseguir pegar Quando a gente embarcar Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo E também de me seguir Nas redes sociais E deixar um comentário aí embaixo Me dizendo tudo o que você achou Beijo E até o próximo E aí E aí E aí E aí